Fãs de Anitta se comparam com Zezé de Camargo e Luciano após a acusação de manipulação em recorde da música Envolver. Eu vou explicar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta. Tá, rimou. Aô, trem bonito. Bom, eu sou o Melir Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo. O canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz. Vamos atingir 2.500 likes neste vídeo. Deixa o like aí, é muito importante para o nosso canal. Se inscreve no canal pra gente atingir aí um milhão de inscritos. Segue a gente lá no Instagram. É, turma, segunda-feira a gente não trouxe vídeo porque o YouTube baniu a gente do YouTube. O YouTube, na verdade, a Google baniu a gente do YouTube. Confere esse e-mail aqui, turma. É, quem quiser saber mais sobre essa história, a gente publicou no nosso perfil lá, no Miller Bento e no Juliana TV MS. Essa história, em plena sexta-feira santa, minha cabeça foi a mil. Exatamente. Eu perdi o meu canal. O YouTube baniu a gente por falar que a gente estava se passando por outras pessoas. Brincadeira, não é uma coisa dessa? Mas, enfim, esses robôs do YouTube aí é normal, né? A gente já está acostumado. Estou desde 2013 trabalhando com o YouTube. E, graças a Deus, a gente conseguiu resolver com a ajuda também da nossa advogada, a Camila. Quem quiser, inclusive, o contato da Camila. Vou deixar o Instagram dela. Ela nos ajudou aí no auxílio à resposta ao YouTube. Mostrou a nossa autenticidade, nossas parcerias que a gente faz com as gravadoras, com escritórios e tudo mais. E, nessa segunda-feira, a gente conseguiu o nosso canal de volta. Quem assistiu o YouTube, o nosso canal, sexta, sábado e domingo, os vídeos estavam no ar. Mas, a gente tinha perdido total acesso ao YouTube. A gente tinha perdido mesmo o canal. Só pra você ter uma noção. Eu quase entrei em tremenda depressão profunda. A gente ia fazer um vídeo só sobre isso, mas eu acho que é melhor a gente fazer conteúdo sobre sertanejo aqui. Porque foi um momento muito difícil na minha vida que eu vou levar. Acho que foi um dos momentos mais difíceis. Porque o YouTube aqui do Teve Meio Sertanejo é uma coisa que eu levo cunhas e dentes. Defendo cunhas e dentes e vivo isso intensamente. A gente não é rico com isso, mas eu sou rico. Sim, porque eu faço o que eu gosto. Posso não ganhar muito dinheiro, mas eu sou rico de felicidade e satisfação de trazer vídeos pra vocês. Inclusive, como eu falei pra vocês que acompanham todos os vídeos. Nos últimos vídeos aí, eu falei que a gente fez alguns investimentos. Comprou microfone profissional porque, ó. Cinco anos de canal, a gente grava o áudio com celular. A gente faz com o que a gente pode, né? Então, a gente acabou juntando dinheiro durante todo esse tempo aí. E a gente vai conseguir agora investir em algumas coisas como cenário, microfones profissionais, editores. Vai melhorar muita coisa aqui do Teve Meio Sertanejo. Se você já gosta assim, imagina daqui a pouco. A gente vai começar a fazer programa ao vivo pra interagir com vocês. Cara, vai ser sensacional. Então, comenta aí, deixa o dedo no like. E bora pro vídeo que demoramos, né? Mas explicamos aqui de forma bem resumida o que aconteceu, tá, turma? Bom, turma, vocês viram que a música Envolver da Anitta chegou no primeiro lugar no top global da plataforma de música Spotify no dia 25 de março com 6,4 milhões de execuções. 4,1 milhões de execuções vindas só do Brasil. Desde então, o Hit vem se mantendo aí entre as principais músicas do mundo e principalmente as mais ouvidas aqui do Brasil. Isso tudo, lógico, é mérito da cantora, empenho da cantora, né? Que vem trabalhando com grandes artistas internacionais como Cardi B, Madonna, para conseguir penetrar aí no mercado internacional. Incrível como a Anitta conseguiu chegar aí, né? No mercado internacional. A gente tem que tirar o chapéu. Gostando ou não, turma? A gente tem que parar de uma coisa. De, ah, não ser sertaneja e a gente menosprezar. Não, o trabalho que a Anitta faz é digno. O trabalho que a Anitta faz é louvável de um artista. Até porque é muito difícil chegar no patamar que a Anitta chegou. A gente tem que tirar o chapéu em relação a essa parte, tá? E também ela faz extensiva a campanha de marketing, né? Que inclui inúmeros eventos e aparições aí na mídia norte-americana. Bom, e aí após o recorde, turma? O Spotify disse que vai analisar o que aconteceu aí no recorde da Anitta. Porque certamente teve uma manipulação para aumentar aí de forma nunca vista, né? No mercado da música, o recorde aí que a Anitta alcançou. E a UOL fez uma matéria sobre isso. Antes de eu colocar aqui e falar a provável manipulação que os fãs fizeram, alguns fãs acabaram citando o Zezé de Camargo e o Luciano. Vocês acreditam numa coisa dessa? Antes de vocês entenderem, vou colocar aqui o que uma fã comentou. Ela colocou... O pai do Zezé de Camargo e o Luciano, que ligava 100 vezes por dia para as rádios do Orelhão para pedir É o Amor. Todo fandom, né? Que é os fãs, fazem isso para ajudar o artista que gosta. Mobilização de fãs não é novidade. Só muda a tecnologia. Ok, concordo com isso, que só muda a tecnologia. Mas usar de uma forma manipulada, manipular o aplicativo para aumentar os charts, na minha opinião, já está errado. E eu vou explicar agora para vocês o que aconteceu. Em vez de assumir a autoria da iniciativa, lembrando essa notícia na UOL, o time de Anitta atribuiu a ação aos próprios fãs. Em 14 de março, sua conta no Twitter da Anitta retweetou um seguidor que ensinava passo a passo como criar mais de uma conta e elaborar playlists em que envolver tocaria várias vezes ao longo de horas. Então você cria uma playlist, coloca a música lá e coloca no repeat e ela fica tocando várias vezes durante horas. Isso vai aumentar consideravelmente os plays da plataforma. Era uma estratégia perfeita para driblar as exigências do Spotify. Por exemplo, se você só clicar na música e apertar o botão de repetição, os algoritmos conseguem detectar e não contabilizar o play, o acesso, a visualização. Envolver 20 vezes. Foi como um rastilho de pólvora o site Rest of World, se liga nisso, identificou mais de 100 playlists com nomes como Envolver Hashtag 1 ou Stream Envolver ou Envolver Stream Parry Part and Envolver 20 vezes. Muitas delas diziam na descrição que o objetivo era levar Anitta ao topo. Algumas traziam mais instruções algoriticamente corretas. Toque uma vez por dia. Não deixe no modo aleatório e aumente o volume. O ritmo da ascensão de Anitta também foi calculado. O Spotify publica seus rankings diariamente e os dados foram utilizados para expandir a campanha de maneira orgânica, sem exageros. Qualquer disparada fora do comum poderia acionar um sinal de alerta no sistema e considerá-lo injustamente o trabalho de bots, que são estritamente proibidos. Outros dois elementos chaves foram o apoio de famosos e a viralização em plataformas como TikTok e Instagram. Celebridades incentivaram a música, o desafio Envolver Challenge, desafio que fãs deveriam imitar, uma coreografia em posição de prancha, com movimentos do quadril e dos braços. A execução da música nesses vídeos rápidos também é contabilizada para calcular sua posição nas paradas. Essa manipulação das regras do jogo levantou discussões interessantes. A Folha de São Paulo verificou que, segundo os dados do próprio Spotify, a grande maioria dos ouvintes de Anitta eram do Brasil, e não dos países-alvos da cantora, que lançou Envolver, especificamente com o objetivo de consolidar uma carreira internacional. Então, turma, o que acontece aqui? O Spotify está analisando o recorde que a Anitta teve com a música Envolver, por conta também desse vazamento que saiu no site Rest of World, lá da gringa, que identificou algumas playlists aí para sabotar o algoritmo do Spotify e aumentar os plays da música Envolver. Alguns fãs falaram que essas estratégias é como o pai, o Francisco, o pai do Zezé, usou na época do É o Amor, comprando fichas. Ok, você chamar os fãs hoje em dia para escutar suas músicas, incentivar os fãs, pedirem para colocarem playlists e tudo mais, e isso podemos se comparar, né, nos dias de hoje da tecnologia, podemos se dizer que, ok, é algo parecido, mas você sabotar fazendo com que essas playlists aí que fazem a música tocar 20 vezes mais, ou, né, usar o algoritmo de alguma forma, de uma forma manipulada, já não é algo que o Zezé fazia na época, né, turma? Então, eu quero saber a opinião de vocês aí sobre o vídeo de hoje. Deixa o dedo no like, graças a Deus teve a minha sertaneja aqui, está em ordem. Inclusive, se o canal viesse o canal, o YouTube encerrar, porque eu sei que a gente não infringe as regras, a gente não usa drogas ilícitas, drogas ilícitas, a gente não usa bebida, a gente não usa pornografia, não usa cantora com biquíni ou calcinha aqui para atrair fãs, não usa criança dançando, né, enfim, a gente faz um conteúdo saudável aqui sobre a música sertaneja, não teria o porquê o YouTube tirar a gente daqui, né? Se tirassem por erro deles, a gente ia criar um canal do zero, até porque a gente criou a nossa marca aqui no YouTube, no Instagram, e com vocês também, eu fico muito feliz com todo mundo que acompanha este canal. Em breve, muitas novidades, acredito que no mês que vem a gente já tem todos os equipamentos, cenário novo, então acompanha o vídeo aí, o canal aí, que vai ter muita coisa boa. Tchau, obrigado! Apertando o botãozinho vermelho. Tchau, tchau!